Não deu 5 minutos, as páginas de meme do Santos começaram É, em campo, devagar, mas fora dele, pá, pá Começou nas páginas de meme, pá Mano, o bagulho viralizou Aí o que ele fez? Ele correu e apagou Eu acho que o pessoal começou a mandar mensagem pra ele falando alguma coisa Aí ele foi e apagou o comentário Só que aí, meu amigo, já tinha viralizado Esse corte é um oferecimento do novo aplicativo de resultados do Jogada 10 Lá você encontra informações, estatísticas, resultados e as narrações dos jogos da voz do esporte Entre na Play Store do seu celular e baixe agora mesmo Joga ou não joga no time da Potirão Tá bom Tá? Vai aparecer o nome da tela Eu vou ter que justificar? Vai, 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 vai Tá resenhando Eu tô preocupada Põe na tela, latido, põe na tela, o primeiro nome Raquel Freestyle, joga ou não joga no time da Potirão? No meu time, Raquelzinha, joga muito e ainda é 10 e 4 Eita! É brava Uma pessoa que acabou que a gente despretensiosamente se aproximou A princípio só pros vídeos e tal E ela se tornou uma amiga, incrível Hoje faz parte da minha vida Eu admiro ela demais Batalhadora, corre atrás Incrível no que ela faz No lance das embaixadinhas Acabou de bater um recorde mundial Ela é recordita no Guinness Absurdo 10 horas fazendo embaixadinha, gente 10 horas Acho que tem muito pouca coisa que eu faça 10 horas seguidas dormindo só Agora isso, acho que nada eu consigo ficar É, não tem como Então é assim, é uma mulher incrível Admiro ela demais Uma amiga maravilhosa Raquelzinha Joga muito no meu time Garota propaganda de um grande banco Ela é, ela é Garota propaganda de um monte de coisa Ela é incrível Vamos ver o próximo nome Vai Cristiane Nossa Mamãe Cris Joga ou não joga no tipo da Pontirão? Mamãe Cris joga muito Mamãe Cris Que isso, Mamãe Cris Joga demais Sou fã Jogou no Santos Saiu recentemente do Santos Inclusive falei sobre ela ter ido pro Flamengo Enaltecia a postura do Flamengo De ter apresentado ela com todas as honras que ela merece Jogadora maravilhosa Tem o nome escrito na história do Santos Da seleção brasileira Tenho certeza que também vai escrever o nome dela Na história do Flamengo feminino Recentemente teve bebê com sua esposa Então estão aí na batalha delas Em busca do respeito Do espaço delas também, né? Então sou fã da Cris E com certeza ela jogaria Olha, que honra que seria jogar no time dela No time dela Convocaria a Mamãe Cris demais O próximo nome eu tô preparadíssimo Porque vai vir corte certeza Andrés Cueda Ex-presidente do Santos Futebol Clube Joga ou não joga no time da Pontirão? E por quê? Não joga porque eu não quero ser rebaixada, né? Já basta o Santos Eu vou trazer ele pro meu time Um pé de gelo desgramado desse Mas você acha que ele tem muita culpa No rebaixamento do Santos? Olha só, eu tenho muita cautela Em falar sobre o Roeda Que eu sei que no calor da emoção A torcida Santista Obviamente nunca queria Que isso tivesse acontecido Mas eu tento Separar a pessoa do profissional É óbvio que como profissional Ele cravou o nome dele No pior momento da história do Santos Ele é um dos maiores responsáveis Não o único Mas um dos maiores responsáveis Pelo rebaixamento inédito De um clube com mais de 100 anos Então inevitavelmente A gente xinga A gente tem raiva Só que é complicado A gente tá lidando com o futebol E é óbvio que o futebol Acende essas emoções Tanto o amor quanto o ódio Na gente Mas eu tenho muito cuidado De proferir palavras fortes É um senhor de idade já Ele é todo Tem vários problemas de saúde Tem família por trás Então Muita cautela no que eu falo Eu não vou aqui ficar Chutando cachorro morto Sabe assim Porque o coitado Tá sumido Ninguém vê a cara dele mais Porque ele precisou sumir do mapa Porque ele recebeu ameaças de morte E eu acho que as coisas Não devem chegar a esse ponto Sabe Então Muita cautela Mas não jogaria no meu time Fez uma administração horrorosa Administrou o Santos De uma maneira Varziana Com todo o respeito Ao futebol varziano A gente sabe que tem time de futebol Varziano Muito bem administrado Então assim Tá com o nome escrito Na pior história No pior momento da história do Santos Sabe Sabe Que preço que ele vai pagar por isso Então não vou nem me estender Porque já dispensa comentários Só que não jogaria no meu time De maneira nenhuma Você chegou Pelos seus comentários A ser proibida de entrar no Santos? Não Nunca fui Mas algum dia você chegou lá E falaram Maneira Olha só Eu não tenho o rabo preso Com ninguém lá do Santos Nunca dependi do Santos É por isso que eu tô te perguntando Não Real E é bom a gente falar sobre isso Porque às vezes até o pessoal da torcida Cria na cabeça deles Uma ideia de que A gente que é influenciadora Recebe alguma coisa do Santos E não é verdade Embora eu tenha muita gratidão A equipe pessoal do Santos Me trata assim Às vezes eu sou convidada Pra alguma ação Nath Vai ter uma ação aqui no Santos Você não quer participar? Ajuda a gente a divulgar alguma coisa? Tô dentro Faço de graça Inclusive Ao contrário do que muita gente acha Que em algum momento Eu posso receber alguma coisa do Santos Nunca recebi um centavo do Santos Pra nada Faço porque é o meu time de coração E faço quantas vezes precisar Fiz na gestão Roeda Faço na gestão atual Se precisar Pra ajudar o Santos Não é pra ajudar dirigente Não é pra ajudar jogador Você faz pela instituição Exatamente Que é o que fica Sai presidente Sai jogador O Santos vai permanecer Mas nunca fui proibida de nada Sempre entro e saio do Santos Até porque foi como eu te disse Não dependo de nada de ninguém lá Não espero ingresso de ninguém De graça do Santos Eu compro os meus ingressos Já recebi sim Ingresso de graça De ter sido convidada Nath Participa da gente hoje Vai ter um camarote Que a gente gostaria que você viesse Agradeço de coração Mas isso não é uma frequência Então assim Toda minha gratidão Aos funcionários do Santos Que são pessoas maravilhosas Engajadas ali em fazer a coisa dar certo Mas nunca senti nenhum tipo de represália Sempre tive total liberdade Falo o que eu penso Critico quem eu quero Não tem essa Nunca senti nenhum tipo de Oh Nath Fica quietinha aí que não dá Porque não Porque não depende do Santos pra nada E que o Santos volte né Porque Vai voltar Vai voltar Se quiser vai voltar Inclusive com relação ao tipo De café da manhã Que se prestava a jogadores Versus funcionários Coisas assim Um nível baixíssimo né Gestão Roeda Teve coisas inimagináveis gente Coisas assim Esse tipo de coisa Por exemplo Tratamento Tratar pessoal Que é segurança Não sei o que De maneira Não existe Não existe Não é o Santos Não é a história do Santos Então realmente A gestão Roeda Serviu Péssimos episódios Dos mais variados possíveis gente O coração tá remendando Nesse começo de ano Vou falar pra vocês Que eu acho que a ficha Não caiu de fato ainda Porque a gente ainda tá Disputando o Paulista Estamos ainda no Oba-Oba Tá bem Acho que a ficha de fato Só vai cair sabe quando Quando começar Campeonato que o Santos não tá Quando bater a Copa do Brasil O Santos não estiver jogando Exato Então assim Acho que a gente vai começar Vai ser um ano bem complicado A gente sabe disso A torcida Santista sabe disso Que vai ser um ano de superação Vai vir a Série B Onde a gente vai Jogar contra times Que a gente não tem o hábito De jogar Então vai ser um ano De uma experiência nova Gramados ruins Enfim Gramados bons Também tá cheio de time De Série B Com o estádio bom Também Enfim Então assim Realmente vai ser um ano De resiliência Mas fora de cogitação Deixar de acompanhar Ou deixar de De tá perto Deixar de incentivar Fora de cogitação É Vai ser a hora da gente Roer o osso Pra depois lá pra frente Poder comer um filézinho Mion também Exatamente Não joga De maneira nenhuma De maneira nenhuma Vamos lá Alec Tite Tite fala muito Foi tu Olha o Tite Será que ele joga No meu time O que você acha Ele é encantador de serpente Cuidado também Que ele vai começar a falar Ele é encantador de serpente Ele é o cara Sabe quando você vai O cara da flautinha Vai vindo aqui Encantador de serpente O Jovena gosta O Jovena fala Tudo que parece A cobra subir A cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz A cobra subir A cobra subir Desculpa gente É assim meio Quinta séria Às vezes vem um negócio assim É o cara que fica Sabe com a flautinha Que vai encantando a serpente Sei lá Não ataca ninguém Só que ela é extremamente perigosa O Tite é perigoso Fica aí Foi o que o Dunga falou Ficou Desculpa Eu sei que você Não tem alguém Falando no seu retorno Porque é convidado O Dunga falou Você perguntou pra mim Eu vi que ele burrifou O Tite Ele falou assim Nossa fez um monte De preparação E acabou igual eu Que não fiz nada Ele falou mesmo Não sei se o Tite Jogaria no meu time não Ele tem a história dele No futebol Em vários clubes Passagem pela seleção brasileira O 7x1 é nas costas dele Felipão 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 É verdade Nas costas dele Felipinação Poderosíssima Bérgica É a mais recente A Croácia A mais recente Então assim Com todo o respeito A história do professor Tite Tem aí Todo o seu currículo Mas não jogaria no meu time Não tem o molho Não tem O secret house Sabe quem tem o molho Se a gente for falar De treinadores do sul Principalmente Renato Gaúcho Tem o molho Ele tem o molho É um cara que Eu gosto dele com o treinador Você receberia uma rosa De Renato Gaúcho Não é esse molho Que você está pensando O molho futebolístico É um cara que eu queria ver Eu queria ver ele Treinando o Santos Eu queria ele na seleção brasileira Na seleção brasileira Eu gosto dele também Ele é meu nome Porque eu acho que ele tem o molho Ele é um cara malandro Ele é um cara da bola Joga futebol Pega meu DVD aqui Conversa com o jogador aqui De igual pra igual O Soares foi embora Amando o Renato Gaúcho Verdade Ele soube administrar Muito bem o Soares É uma comparação Mas o Renato Gaúcho Por exemplo Jogaria no meu time E joga futebol aí também Joga futebol aí também E dá um migué Pra jogar futebol Também no trabalho Coisa que eu já fiz também Alô Beijo lá tanto Mentira Nunca fiz isso não Mentira Mentira Isso é meme É meme Acabou de cair a escala Próximo nome Marcelo Teixeira Joga ou não joga É mais fácil falar Presídio ou não presídio Olha Será que seria presidente Do meu time Não sei Olha só Marcelo Teixeira Que já teve outras passagens Pelo Santos Já foi treinador Já foi presidente do Santos Em outro momento É época vitoriosa Onde sim Onde tivemos também As críticas Em relação A outra gestão dele Colocou dinheiro próprio Mais ou menos Parecido com o Titia Sabe aquela coisa Do colocar dinheiro E depois achar Que é dono do time Então rolou também Uma coisa como essa Em relação ao Marcelo Teixeira Mas Neste momento atual Ele seria Presidente do meu time Vou falar por quê Como o nosso querido Estevão Gosta de falar E eu aprendi com ele Num recorte 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 Em pouco tempo Que está agora Em pouco tempo Que está agora De volta Na administração do Santos Tem se mostrado Um bom profissional Coisas pequenas Coisas dos bastidores Ali do Santos A gente já sente Um toque de profissionalismo Muito maior Do que vinha sendo Nos últimos anos Inclusive uma Vou tentar lembrar De quem Quem foi que escreveu Foi algum pessoal Da blogueiragem Dos Santistas Que escreveu Que ouviu De alguém De dentro Dos Santos Mesmo Em off Que a gente não sabe quem Mas teria ouvido De alguém De dentro Dos Santos Dizendo assim Olha Agora as coisas Estão sendo geridas De maneira Séria De maneira profissional Acabou A bagunça Que estava Então assim Nesse pouco tempo Que está Está tentando Colocar ordem Na casa Está tentando Juntar os cacos Que foram deixados Pela antiga administração E nesse recorte Recente dele Me mostra Merecer Estar Na gerência Ou na administração Ou na presidência Do time de potirão Vou dar esse voto De confiança Ao presidente Marcelo Teixeira Eu fico receosa Quando ele voltou Não fiquei receosa Por quê? Pelos oponentes Não eram pessoas Muito conhecidas Não eram pessoas Que inspiravam Uma super confiança E como nós tínhamos O exemplo Do Roeda recente De votar Num desconhecido Para achar se Não vamos ver Se esse cara vai mudar Talvez o panorama E a gente deu muito mal Porque nessa de arriscar O negócio desandou Então assim Muito pelo contrário Não fiz campanha Para ninguém E ia torcer Por qualquer um Que ganhasse Obviamente o bem maior É o Santos Mas quando ele foi eleito Assim Do tipo Puta Pelo menos é um cara Que a gente sabe Que ele tem Ele é um cara Que é do meio do futebol Ele é bem relacionado Pior não vai ser Ele é bem relacionado Na pior das hipóteses Ele é um cara Que tem dinheiro Se precisar Em algum momento Ele é um cara Que ele é confiável No mercado Ele é muito bem relacionado Então isso querendo ou não Traz pessoas influentes Ali para os bastidores Do Santos Então eu vi com bons olhos A eleição dele E vou torcer muito Para que ele faça Um bom trabalho Próximo nome com você Guilherme Estevão Leandro Damião Nath Potira Joga no seu time Nem no meu Nem muito pouco time Eu acho que ele joga O Palmeiras não quer? Fica uma grande dica aí Não vai vir o William José No Palmeiras Não joga no meu time Porque eu acho que o Santos Não conseguiu nem terminar De pagar ele Entendeu? Aquela transação Aquela transação horrorosa Tipo o Palmeiras Quando comprou Aquela transação horrorosa Que fizeram Não dá para comparar O Damião com o Valdívio Uma das transações Mais caras Da história do Santos Bizarro Que fizeram Em relação ao Leandro Damião Foi absurdo Então não joga Não, não joga Ele chegou na varia-fumaça Apresentação Ele chegou na varia-fumaça Aí desceu na varia-fumaça Aqui com o bigode Achando que ele ia ser Nossa Não, não, não joga Damião Ele foi bem no Flamengo Eu não lembro Você jogou de bicicleta Nada mais Prossiga Prossiga Pelo jeito eu acho que não Prossiga Prossiga Tchau Damião Já envelhe a sua cara Damião já não Ih, Neymar Júnior joga Ih, rapaz Joga ou não joga No time de potirão Meu coração Ai que causa Te estranho Te estranho muito O Neymar Tá com saudade do Neymar Morro de saudade A gente era feliz E a gente sabia É, isso é verdade Eu curti Eu posso falar Que eu curti muito O Santos de Neymar E Ganso Ia em praticamente Todos os jogos no estádio Fui em grandes jogos Pude assistir Ali olho a olho Vendo o que ele fez O tapete da sua casa Pra quem não te segue Tá escrito o que? O tapete da minha casa Pra quem não me segue Tá escrito assim Se você veio falar mal do Neymar Nem entra O negócio tá assim Você não é bem-vindo Se você veio falar do Neymar Aqui Então sou fã do Neymar A gente sabe que é uma pessoa Muito polêmica E as polêmicas que giram Em torno de Neymar São exatamente do tamanho Que ele é Não falaria um tanto dele Se ele não fosse Esse protagonista Que ele é do futebol brasileiro Que saia mundial Gostem ou não Com todas as coisas Extra-campo Que a gente sabe Fica dizendo Eu não tenho nada Com todas as questões Extra-campo Que a gente sabe Vida particular Sobre se poderia ter sido Maior ou menor Fosse mais focado Fosse menos isso Largo Entendeu Então é O negócio A vida dele é badalada A gente sabe disso Me arrisco a dizer que É fácil a gente julgar Não sendo ele Porque com o que ele tem Com a idade que ele tem Não teria cometido alguma Eu não chegaria aos 36 anos Gente Eu teria feito pior Talvez Eu acho que com 36 anos Eu teria feito pior Gente É o que eu tô dizendo pra vocês Sabe Então a gente julga bastante Mas realmente Com a idade dele E com a qualidade de dinheiro Que tem Desculpa Não tem como Não justifica Não estou justificando Aqui atitudes erradas Que inclusive ele teve Com a ex-esposa Ex-namorada Sabe Deus Qual que é o rolê deles Lá entre eles Não estou justificando Mas explica muita coisa Assim sabe Às vezes Falta de orientação Um staff que deixa Fazer o que quer Porque ele é uma grande estrela Sabe Às vezes perderam a mão Em relação a isso Mas falando como atleta Que foi como eu aprendi A admirá-lo Com a camisa do Santos Neymar Júnior Com certeza Jogaria no meu time Porque sou fã Zassa dele Sou fã do futebol dele Sou apaixonada Pelo que ele fez Pelo Santos Naquela época O pessoal costuma até brincar Até o diabo tremia Quando tinha Neymar e Ganso De camiseta azul Lembra aquela camiseta azul Do Santos? Nossa mãe Tinha no FIFA ainda Que isso A gente viu Grandes espetáculos Que quem pôde acompanhar Ao vivo Foi mais privilegiado ainda Eu fui uma dessas pessoas E torço muito Para que ele possa De fato voltar E cumprir a promessa dele De que um dia Ia voltar para o Santos A gente espera muito Que isso aconteça Você estava no 4x5 Ansiosamente Na Vila Belmiro Não estava presente lá Acredita? Mas era para eu ter ido Nesse jogo Eu queria muito ter ido E eu não estava com meu pai Mas foi um jogo daqueles De que valeu o ingresso Assim valeu demais Espetáculo de futebol Quem estava lá Ganhando ou perdendo Não estava nesse Mas eu estive em vários outros Foi o gol do Moradinho também Gaúcho por baixo da barreira Exatamente E tive presente em vários títulos Copa do Brasil No Armeirinho você estava? Putz não lembro Foi também acho que um 4x3 Para o Palmeiras Que o Armeir começou a comemorar Não lembro Esse eu não lembro Que foi um jogão de bola também Eliminando o São Paulo Dentro da Arena Barueri Foram vários Libertadores Jogaram o fino da bola Libertadores Praticamente A Copa do Brasil Um ano antes Eu fui jogo fora Fui assistir jogo no Chile Fui assistir jogo na Argentina Que legal Então assim Realmente Falar de Neymar no Santos Remete a Acho que a última boa fase Grande que o Santos teve Então acho que não tem Um Santista Em sã consciência Que não tenha um carinho Por ele Pelo menos um pouco E boas lembranças Em relação ao Neymar Volta Ney Saudades Dizem que O aniversário dele Foi bom pra caralho Nem me chamou Esqueceu das velhas amigas Próximo nome Henrique Ganso Pô tava falando dele aqui antes Sem querer né Com certeza jogaria no meu time Acho que Que eu vi jogar De verdade De já ter noção E curtir futebol Acho que se não foi o maior Foi um dos maiores Pelo menos com a camisa do Santos Pra vocês Vocês tinham alguma dúvida Que talvez os torcedores Dos outros times Porque eu lembro que A Copa do Brasil de 2010 Que vocês ganharam O Ganso jogou muita bola E a gente ficava assim Será que o Ganso Vai ser melhor que o Neymar Porque o Ganso Vinha até num momento Em que as pessoas falavam Opa Acho que o Ganso Vai virar E o Neymar Vai ser Ou vocês já A torcida Santista Já sabia Que era o Neymar O cara Acho que a torcida Santista Naquele momento Tratava os dois Com bastante igualdade É porque o Neymar Sempre O Ganso O jogador Aquele falso lento Que não tem aquela coisa A intensidade É Ele tá ali no meio campo Mas uma bola que cai no pé dele Ele põe a bola onde ele quer São estilos de jogos Diferentes O Neymar Sempre aquele O espetáculo O drible Ele ia pegar na bola Esses dias tava passando Um VT Eu tava na academia treinando E tava passando um VT Na TV De um 6x1 Se não me engano Que o Santos fez no Guarani No Guarani foi Copa do Brasil Copa do Brasil Se não me engano Exatamente Então era aquilo O Neymar era aquilo Era ele pegar na bola Todo o estádio levantava Porque já estava esperando Que ele O Ganso Embora a gente soubesse Da genialidade dele Mas ele Era diferente A gente sabia Que era Absolutamente gênio Mas São propostas diferentes Então a gente sabia Que os dois iam ser Grandes jogadores Mas acho que Desde que o Neymar Apareceu Copa São Paulo Lá no campo do Nacional Que foi a primeira Copa São Paulo Que o Neymar e o Ganso Apareceram juntos A gente já sabia Que o Neymar ia ser Talvez não a proporção Que fosse tomar Mas já dava pra saber A proporção é gigantesca E o Ganso jogava demais A gente até achava Que de repente Fosse ser mais do que foi Porque acho que Na saída dele do Santos Foi meio conturbada Acabou trocando São Paulo Não foi pra fora Como o Neymar foi Pra um grande time lá de fora Como o Neymar foi Foi pro Sevilla Não conseguiu jogar Acabou que As carreiras tomaram Um rumo um pouco diferente Mas Sem dúvida nenhuma O Ganso pra mim É tão gênio quanto Ótimo jogador Excelente jogador Adoro pro Ganso jogar É bom apreciar O Ganso Acho que um dos últimos Jogadores que tem Um dos únicos jogadores Que tem A qualidade que ele tem No futebol brasileiro Hoje Não temos mais Esse 10 clássicos Tá em extinção Também No futebol brasileiro Infelizmente Tem a característica Aparecida Mas com menos genialidade Mais participação Mais intensidade Na construção Tem É assim A questão também De gosto Mas a geração 2002 Diego Robinho E aqueles que estavam No entorno Paulo Almeida Renata Etc Pra geração seguinte Que é tão boa Quanto De Neymar Ganso Etc Aquele ano O início dos anos 2000 Até o final Pro Santista Foi mágico Foi nossa época De alegria Então Sou fã do Ganso Também Adoraria Se ele um dia Voltasse pro Santos Também Não sei se Isso aconteceria Mas com certeza No meu time Ele jogaria Seria Seria Meio campista Titular No meu time Próximo nome Tamires Eu sou apaixonada Pela Tamires Hoje em dia Também tenho o privilégio De ter uma relação Mais próxima com ela Tamires Que é namorada De uma grande amiga minha Da Gabizinha Que também joga futebol Comigo E aí acabei conhecendo Ela pessoalmente Toda vez que eu encontro Acho que Ela fala assim Nath Mas outra foto Toda vez que eu encontro Eu peço uma foto Eu falo Tamires Eu não consigo me acostumar De ser próxima De uma craque Da seleção brasileira Uma craque do Corinthians Essa é uma das maiores laterais Que a gente tem no futebol Feminino Maravilhosa Maravilhosa E com toda uma história Mentira Com esse tamanho meu Mas consegue também Próximo dobra da tela É você papai O Soteudo O Soteudo Jefferson Jefferson do Soteudo Eu gostei do Sorriso Quero ver o que que vem Joga ou não joga No time da Potirão Não joga no time da Potirão Não joga Soteudo Não joga Porra Estou magoada com o Soteudo Estou magoada com o Soteudo Posso falar a verdade? Mago Eu sei que isso é bobagem Porque jogador de futebol Não quer saber disso Quem gosta do time é a gente Mas Ele que ninguém sabia Quem ele era Verdade Que brotou Do nada E apareceu no Santos Ninguém sabia quem ele era Era uma incógnita Veio de triciclo Pro Brasil Veio de triciclo Veio daqueles carrinhos Ele veio montado Num pône Daquele que tem No meio do shopping Verdade Elétrico Que você sai andando Pelo meio do shopping Ele chegou de pône Na Vila Belmiro E aí A primeira oportunidade Que ele teve Primeiro Que os bastidores Contam que ele Estava vagabundo No fim do ano passado Tá Perninha Perninha Zero comprometimento Com a situação Que o Santos estava Embora tenha E as suas participações Em muitos jogos Ele foi extremamente decisivo Mas faltou Na minha opinião Um pouquinho de hombridade Ali na reta final Quando eu digo Que não foi culpa só do Rueda Eu digo disso É claro que não é só o Rueda São 11 homens Dentro de campo Cara Fora os reservas São 11 homens Que precisam honrar Quem tá pagando O salário deles Ali E muitos deles Não tiveram hombridade Na minha opinião Um dos que não teve Isso foi o Soteudo Não quis saber Sobre negócio De redução salarial Pra permanecer Falou que não queria Jogar a Série B Que o negócio dele Era trocar de time E quem topou Quem topou pagar Foi o Grêmio Mas acho que Na hora do vamos ver Ele acabou Machucou 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 Tá fora Por um bom tempo Não Não mesmo Jamais vou torcer Pela Pela lesão De algum jogador De maneira nenhuma Muito pelo contrário Que é isso É um ser humano Também Enfim Mas em relação A torcedora do Santos Fiquei muito magoada Achei que ele Faltou a hombridade dele Nessa saída do Santos Fez pouco caso do Santos Que foi o time Que deu visibilidade pra ele Doa quem do ele Sabe disso Então exatamente Fez de tudo Foi lá Gastou dinheiro que não tinha Pra trazer ele Pra comprar ele E na hora que o Santos Precisou Ele deu migué E fez pouco caso Pra tentar abaixar salário Então na minha opinião Faltou comprometimento Não quero ele no meu time não Vai pisar na bola Lá na casa do Ih rapaz Da casa do TIGRHT Falaram no Youtube Que ele foi embora De Hot Wheels Foi Foi de carrinho De bate-bate Aqueles parques De cidade O último nome é especial também Joga ou não joga No time de Potirão Lucas Lima O craque Lucas Lima Olha Você que quer Fazer um contrato De futebol Com algum clube de futebol Você Conecte Ligue Para Lucas Lima Não Quem é o empresário desse cara? Olha Vamos combinar Joga ou não joga? Não joga no meu time Nem no meu Nem Né? Experiência própria No esporte joga Né? Então vamos ver Né? Vamos ver Vamos ver Né? Então assim Também nada contra a pessoa Não tenho nada a ver com a vida de ninguém Mas faltou futebol Não demonstrou A gente até se acendeu Num primeiro momento lá atrás Que era produtividade É o acordo É o acordo É o acordo era produtividade E se fizesse algumas partidas boas O contrato seria renovado Com acréscimo de salário É exatamente E curiosamente Ou misteriosamente A partir do momento que o contrato foi renovado Acabou Sem todo o contrato Para variar Sem todo o contrato Então assim Eu não queria ele no meu time jogando Mas eu adoraria que ele vendesse um curso de como ficar milionário Sem precisar trabalhar Eu comprava Eu comprava Eu também participaria E o que roubou de dinheiro Do Palmeiras E o que roubou de dinheiro Do Santos Aliás Reformulando a frase Roubando não Ele foi lá E o otário é quem contratou O otário é quem contratou Sabe Então assim Muito boa sorte ao esporte Não sei como vai ser lá Vai ter confronto inclusive contra o Santos Eu espero que ele não faça gol no Santos Que é a cara do Santos É a cara do Santos É a torcida do esporte Tem um pavio curto Para esse tipo de jogador Ele que inclusive jogou Ele jogou no esporte Acho que no começo da carreira Ele fez esporte Inter E Santos E Santos É Que foi no Santos Que ele pirou o Lucas Lima Ou foi interesporte Que foi dali que ele foi Para o Palmeiras Com o contrato de milionário Ele teve oportunidade Com o Crystal Palace O pai do Neymar Envolvido com a gestão de carreira dele Então algumas portas se fecharam também Porque eu acho que faltou um pouco de ousadia Para ele na carreira Para ele ter rodado mais também E não joga no time Às vezes ele também é aquele tipo de jogador Que faz o perfil de Sabe assim Talvez ele não queira mais ser jogador de bola O negócio dele é Também é Também é Ele gosta de estar lá no meio dos parças do Neymar Ser parça do Neymar Estava no navio Estava no aniversário É, o comprometimento dele De repente já não é mais para ser atleta Ele está milionário já Você acha que esse cara às vezes E ainda tem mercado Está com aquele tesão ainda De não sei se ele está mais querido Não aparenta ter Então não jogava no meu time não Até porque eu não tenho dinheiro Para pagar esses salários astronômicos Que ele está acostumado a receber Vamos recapitular Raquel Freestyle joga no time da Potirão Com certeza A mamãe Cris joga no time da Potirão 6 a 9 Andres Rueda Não joga Está com Deus Tite Não joga Fala muito Fala muito Fala muito Marcelo Teixeira Joga no time da Potirão Leandro Damião Não joga no time da Potirão E de vários Segundo a própria Potirão Neymar Joga com certeza Volta Ney Ganso joga com certeza Volta Ganso Tamires joga com certeza Tata maravilhosa Soteudo joga só na noite Ah não E o Lucas Lima não joga Agora Na Tipotira Podemos dizer que o Lucas Lima Não jogou no Santos Mas fora de campo O menino Lucas Lima Estava jogando no ataque No Instagram É verdade isso Conta um pouquinho Pra gente que o Brasil Quer saber Você gosta né O Léo Dias Do Shopping Tem vídeo Comprometedor Olha Esse negócio do Lucas Lima Foi um episódio Bem aleatório Que tipo assim Não sei nem de onde veio Eu não troco mensagens com ele Nunca troquei mensagens com ele Assim de conversar Não tenho proximidade com ele E um dia Eu postei Foi algum vídeo Alguma foto do VAR Que era a onda do ano passado O negócio do VAR Não sei o que E ele Curtiu a foto E ainda comentou na foto Ele meteu um assim Deixa eu ver o VAR Hahaha Peraí Menino Lucas Lima Foi Foi pra cima Então Eu não entendi nada Porque não tinha um histórico Não tinha uma resenha Entendeu Ele deu só o start ali Mano Só que não Pra todo mundo ver né É Ai o que aconteceu Eu vi o comentário Eu falei Mano Vai dar uma merda Mas tipo assim Foi coisa de um segundo Sei lá Não Ai Quando eu vi o comentário Eu falei Velho do céu Ai eu respondi O comentário Porque tem como você responder o comentário Só pra pessoa Direto pra pessoa do direct né Ai eu respondi Ai eu falei Mano O negócio vai repercutir Ai ele respondeu assim pra mim Será E mandou KKKKK O sonho Lucas Lima Foi pra outro Ele tá cagando Ai eu não Tipo Pensei isso Tá cagando Se os outros iam ver Ai eu falei Bom Se pra ele tá suave Eu vou ficar quieta na minha também Porque eu sabia que o negócio ia repercutir Dito e feito Não deu cinco minutos As páginas de meme Do Santos começaram É Em campo Devagar Mas fora dele Pá Começou nas páginas de meme Pá Mano o bagulho viralizou Ai o que ele fez Ele correu e apagou Ah Que eu acho que o pessoal começou a mandar mensagem pra ele Falando alguma coisa Ai ele foi e apagou o comentário Só que ai meu amigo Já tinha viralizado Até hoje eu posto coisa E o pessoal É o Lucas Lima tá de olho Não sei o que Tipo assim Não teve nada Pelo amor de Deus gente Não teve nada Foi só esse episódio mesmo De ele comentar E o negócio viralizou E tipo meu Não entendi nada Porque não existia uma resenha Não tinha um histórico Mas não sei Tentou jogar no time da Nath Mas não jogou É eu não sei se ali ele tava querendo Arrumar um O espacinho no time da Nath Mas não rolou Não teve esse espaço Tentou